oi 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 já vou ser violado ok pessoal cá estamos nós então na parte 3 do agony aqui mais uma vez no inferno esse lugar é a bomba para estes gays agradeço por aqui vamos lá então por aqui este caminho gostar-se por aqui não é por aqui pronto vamos embora poderá-me desta alma aqui sozinha mais uma alma com uma pila à mostra é mesmo para mais dezoito isto por isso putos nada de estar a jogar isto estou a ver depois acontece isto ok este aqui ao menos já está com roupa já percebi ok portanto estou aqui vou ter que me apoderar não é deste pois já sabia mais uma morte só as vezes que eu já morri no inferno se fosse só uma e aí Amém, irmão, não é? Sai da frente, isso mata-me, depois mata-me, não posso ir para ali, não sei para onde agora. Nunca joguei um jogo tão complicado como este mesmo. Agora já tenho aqui uma fat lady. Ele disse que é para aqui, meu. Não pode ser. Ai, como eu detesto o inferno. Não há mapas, não há armas, não há nada. Não há nada. por aqui tira-te tira-te não há saída possível já estou a passar com isto como é que eu entrei aqui? quer algo? ah não, já saía foi aquilo vamos ahhhh ahhhh outra vez não querem que ganhe dessa patada não vou eu vamos lá com os espíritos opa vamos para onde querem que não faça a mínima isto é uma confusão eu acho que nesta altura já estou para baixo do mapa não vou tomar qualquer nem faço a mínima não dá para subir ai tu debaixo do mapa eu estou a ir iiii jesus que ainda vale ai nunca joguei um jogo tão complicado como este que é mas ainda não sempre por aqui no mesmo sítio foda-se meu a sério já me estou a passar com isto Estou. Vem. Ali não é. É por aqui. Foda-te. Estou a gritar. Ah é por aqui. Tu aranha vaza. Mas é daí que aranha. Estou a perpassar. Estargate. Agora temos o Cota. Do lado esquerdo. Ah pois é. Eu já conheço esta maratada. Agora estou por aqui outra vez. E agora pela esquerda. O problema é que eu não faço a mínima agora para ninguém. Ele cansa se o caralho no inferno. Nossa também eu não sabia. O que é isto? Um buraco. O que é isto? Estou a passar com isto. Estargate por aqui. Estargate por aqui. Deve saber mais que eu. E agora? Estargate por aqui. Uma saída. Estargate. Estargate por aqui. Ainda não. É. Tem que ir em direção a um Cota. que anda aí, está aqui esta, ok estes seus cadinhos ida ponderando apoderar aqui um cota de cada vez, mais uma alma perdida, vamos aqui deixar o corpo deste velho, e vamos para onde, está ali, está ali, deve ser aonde que anda, deve ser aquilo que está ali em cima, vamos por este não, 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 foge outra vez, não, eu não posso subir, pronto vamos começar do início, mais uma vez ai meu, quem não tiver paciência não jogue isto, meu, a sério, confie em mim isto é de tentativas e cá estamos nós outros no mesmo sítio, foda-se, a sério, opa, vamos lá, à esquerda, estou cá a passar estas paredes, todas malucas, estou cá a passar aqui o diabo, estou cá a virar já à direita e à esquerda, estou a enfiar-me por aqui, que não era por aqui, já me enganei não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, não é nada, é aqui à esquerda estou com a foda-me por aqui, estou a enfiar-me por aqui, estou procurando, já me engane a passar aqui, estou a passar aqui o portal, vou vir à direita, passe o o ouro, vou virar para a direita, a esquerda, a direita, não há coisa, aquilo tinha ali uma entrada de menino Ok, já falei contigo, já falei contigo, já falei contigo, já falei contigo, já falei com toda a gente, ok, isto deve ser nível a nível, por isso, eu vou aposentar primeiro este cot, está neste andar Ok, agora vamos a explorar, e depois deve ser aquilo ali em baixo Agora tenta ir em frente, não dá Será que é aquilo ali? Não, o que é isso? Olha que estúpida Está rígida Olha que estúpida Olha que estúpida Olha que estúpida Dê-me a sua alma! Dê-me a sua alma! Ah, que esquerda! Que susto! Que susto! Ah, eu me assustaram! O que você faz? Não tem nenhum, não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Ah, 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 ah. Poxa! Um minuto. Fog. E aí? Ah, ah. Ah, ah, ah. Olhe, olhe, olhe. Pronto, já você viu lá algo. O que era? Não sei se isto faz parte do jogo ou não. Mas pronto, vamos ver. Então, este é o novo pet da minha goddess. O que ele está a chamar de animal-se-mação. O que ele vê neste peito e o mamilo. O corpo e o corpo. Mesmo as pedras não são tão difíceis. Estás tão frágil. Venha comigo. Vamos encontrar a nossa queen. Estás uma gaja toda boa. Vamos lá atrás dela. Não consigo passar por aqui, caraca. Está toda saída. O que é que este gajo? É um gajo ou uma gajo? Tem mamas, meu. Será que o jogo é tudo baseado em mamas e pilas? Vamos ao esquerdo. Vamos na esquerda. Vamos pela direita. Vamos снимar emς va dúvidas. Vamos lá. Vamos seguir+. follow a path,uchos. Follow a path. follow a path. Follow a queen. Ah... Ah... Hurry up so you can see her. The goddess is dancing to the ravishing sounds of agony. Ah, what can I...? She can see everything. Only shit! Que Deus! Ohhhh... Só faltava esta. Por causa disto. Vamos virar a mulher. E eu preciso do teu corpo. Tu, dar-me o teu corpo. Respeque seu corpo, porque o seu seque está... ...already perdida. Ok. E como é que eu saio daqui? Sai, 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 sai. Pronto, lá vem a garganta. Vou desce! De fiaste pelo cu assim mano, aqui. Anda, 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 anda... Anda cá que vai te dar no... Vai te dar no boca! Não, machi isso pro chão, que nem... Não... Não... E aí, garoto, eu não tenho mais, olha nós aqui, olha aí. Eu fui com o grega, uma alma, assim, a ver, né? Tá bem, já sei, já sei, já sei, vamos ter com o saldo início. F***, tá bem, 1, 2, 1, 2, 1, 2, chega. Tá bem? Já sei, grega, anda lá, mata, mano. Olha, o que é que anda a pagar, então? Olha, cresceu o jogo. Tá me a dar um treino do caramba, agora isto? Então? Então, meu, anda lá, já sei como ri. O caramba, o que é isso? Esta merda, tu é bem. Então, vai ter que ser aqui um restaurante, o checkpoint. Vamos ver se eu sabia onde é que eu estou a começar. Vamos ver se eu sabia de onde é que eu estou a começar. Ela foi por aqui, não foi? E eu tenho que ir por aqui. Eu tenho que ter que ir pra quem é que eu estou a fazer. Então, eu tenho que ir para cima. O carro é o carro. Eu tenho para cima. O que é isso? Você analisou uma pintura? O que é isso? O que é isso? É um personinho aqueles ali estão a dar uma? Olhem estão mesmo? Olha que cena! Só como nós de 18 anos. Estou aqui a fechar os olhos nesta parte. Tem o Poço da Fornicação. Não faço a mínima para onde é que é para ir. Ajuda. O Poço da Fornicação é diferente. O que mais pode ser feito para mudá-lo? A Goda vai derrubar o maro de suas mãos. O que é isto? O Poço da Fornicação é diferente. 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 Eu tenho que encontrar uma forma para ir para cima. Mas pronto. Aqui diz-me que é para ir para baixo. Dê-me a sua alma! Obrigado! Obrigado! Desculpa, interrompi-te aqui o jantar. Asa! Asa! Passa por aqui! Jesus! Ai sim, trata os seus amigos! Jesus! Passa por onde, meu? Passa por aqui! Típico! Nem digas uma palavra! Vamos, típico! Por favor! Vem! Vem! Ok, tá fixe nisso. Sabe que eu ia repetir outras vezes as mesmas cenas, mas não. Tá legal, cara. Tá legal. Ok, fogo. Shift e salta, cara aí. Salta, cara aí. Olha aí. Olha aí, todos aqui, todos malucos. Mais um quadro. Uma, essa, boa. Uma, essa. Uma vagina. Stop eating, eu sinto. Stop eating, eu sinto. A asa da frente, cortina, estúpida. Mas eu querei. O que está acontecendo agora? Será que ela queria comer-me? Ah, uma coisa, eu saltei. É por aqui. E deixa por ali. Olha o que tem aqui nesse lado, não tem nada, não vale a pena ir por ali. Vamos por aqui. Não tem nada. Só o sangue. Pronto, ok, vamos por aqui. Sangue em pó, maníaca. Não tem nada. Não tem nada. Esta será a sua última chance para você ver-a. Não tem nada. Mas tem que ser com calma. E agora? E agora? E agora que tá no... Salta logo, carai. Esquerda. O templo do prazer. Vamos lá mais uma vagina. Ui. Ok. Este lugar é doido. Este lugar é doido. Só deve. Ixi, um mar de sangue. Com uma aranha. Olha, elas são lentas. O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Falta alguma coisa. Falta os corações. Então não vou ter que andar na procura de corações. Mas... Será que está para matar este bicho? Não. Não sei. Eu não sei. O que é isto? É para rolar o rato? O que é isto? Não pode ser a mínima. O que é isto? O que é isto? O gajo que está malévo com manchetes. O que é isto? O que é isto? O que é isto? É mais fácil morrer. Esta daqui a aranha. Eu preciso um corpo. Eu preciso um corpo. Eu preciso um corpo. E aí precisa de um corpo, não vou ter que procurar isso tudo outra vez. Aqui nada. Aqui nenhum desgraçado. Fogo, sério. Não é nenhum desgraçado aqui. Tá bem? Já sei que vou morrer. Pronto. A próxima morte. O que é que você não está a dizer que eu sou um bichinho entediado? Não vai dar para a frente. Vamos começar daqui outra vez. Sabe que o inferno era mais excitado? Vamos lá, chavado. Vamos lá, chavado. Toma a seca do que era aí. Vamos lá. Vamos lá. Como eu já sabes, também já estou de claro. Para, opa, salta, salta outra vez. Corre. Não é por aqui, então. Eu vou até vão por trás. Vamos lá. Um, 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 um. Um, 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 um Ah, aqui um, fiz outro, fiz outro coração. Ah, tem aqui estes gays caso morra, já sei onde é que mais, não ta se bem, vai ser mais fácil. Agora preciso de outros corações, não? Tumba, dois corações já lá, ta bom, vamos para a balança. Um, toma lá outro. Quanto será que é preciso? Agora não é preciso mais corações? É isso, ó foda. Pede pouco este. Isso, até já confundo o sangue. É isso, ó foda. Não tem duas aranhas não. Ó. Um, dois, um, um. Não. E aí, o fogo de aranha sai e quer, não, não e pega o fogo de aranha. eu não faço a mínima o que é para fazer aqui é rolar da esquerda para a direita vira-te! não há nada aqui não as construções que são precisas Eu acho que é o caminho daqui, vamos agora aqui pelo lado direito, pelo lado direito, não se faça nada. Eu acho que é o mais lindo templo mais bonito, eu prometi. Eu desligo outros. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Oh my... Ouuuuh... Ouuuuh... Eu construí o seu templo mais bonito. Eu prometo que a vida é a vida que você construiu. Fio, não consegui não me enxergar pra fazer. Será que eu tenho que morrer? Pelo Senhor. Afinal não. Ok pessoal. Isto não é para morrer. Pronto. Tinha que estar mesmo aqui a abrir o gajo. Caraca. Estás aqui meu. Para-te para correr. Hoje. Vamos lá. Mandou uma ciana para ver onde é que é. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda rápido. Vamos lá. Vai para ali. Mas como é que eu faço isto agora? Ixi, agora é que me lixou. Ian. Oh. coat. Uuuuh... Que susto. Fogo. Uuuh... Caramba. Não. Passa esta parede. Esses consejos. Cuismo que não sei? Caramba. Cara. Eu tenho que colocar o catapapágio, Não faço a mínima o que é que é para fazer aqui com esta guinda bicho. Fazer um guinda bicho. Está cá, está cá. A luta do Pocahólico. Onde está o Pocahólico? Eu vou abrir uma janela aqui. O quê? Onde está o Pocahólico? Estouawiando. Olha o bigodão, olha o Freddie Morgan, diz-me como é que só diz-te. Não 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 não! O que é que vais fazer? Não querem, não querem, dá-lhe na boca, dá-lhe na boca, dá-lhe na boca, dá-lhe na boca, dá-lhe na boca. Não faço o mesmo o que é que é para fazer, agora é que estou mesmo bloqueado. Anda para aqui, espera o programa aqui deste código. Não faça o mesmo o que é que é para fazer com este bicho, era o outro. Se não é para mais, o gajo está mesmo aqui já à beira. O que tenho que fazer aqui? O que é, o outro é que mesmo que o matar? Não é possível, como é que eu vou matar para quem deve ser loucas? Também tenho armas, não tenho nada. Está de outra forma qualquer. Não, não. Estou aqui. O que é que está ali? Estou aqui. Estou aqui. Tira-te. O que é isso? O que é isso? Olha, olha, olha! É ele que pode me puxar da parede! Não larga-me pequena! Ele vai matar ele! Não dá por aqui! Espera aí! Isso tem que haver ali qualquer coisa no posto dele! Estão ali! Vamos para ali, vamos para ali! Não, não! Direita, direita, direita! Esquerda, esquerda, esquerda! São meio perante, são meio perante! Acho que é só este! Não querendo! Ui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Vá! Acho que é pra lá! Vá! Vá! Beleza! E aí que eu já não tenho mais ninguém, meu, foda-se, hein, e aí, fogo, precisa de novo, Bem pessoal, antes foi a parte 3 do Agony, souberem como é que se mata este monstro, deixem aí no comentário, eu agradeço a ajuda, bem, Maniac out!